Os usuários da APAI de Lagoa Vermelha também terão aulas de futsal com o Lagoa Esporte Clube. A partir de agora, todas as sextas-feiras, mais de 20 alunos estarão aqui no Adolfo Estela praticando atividades relacionadas ao futsal. Para nós da APAI e tanto para os alunos, é uma satisfação a gente fazer essa aula inaugural hoje. E assim, ansiedade, alegria, a gente não tem palavras para expressar. Em palavras, a gente não consegue expressar isso que eles estão sentindo nesse momento. Ainda de acordo com a diretora, Loiva Está Forte, os alunos aguardavam com grande expectativa pelo início das aulas de futsal. Desde o início, as crianças empolgadas, pedindo para avisar os pais, ontem me ligando, hoje pela parte da manhã já tinha familiares me ligando. Então, assim, é maravilhoso esse trabalho que está sendo realizado. O diretor executivo do Lagoa Esporte Clube, Davidson Vigo, comemorou a inserção dos alunos especiais no projeto social do clube. Isso a gente está muito feliz, a gente conversa com os professores também da APAI. Pela ansiedade das crianças também, isso é muito bom, porque eles pedem, ó, para tu participar do projeto, tu tem que se comportar, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que obedecer os professores, tu não pode brigar. Ver eles chegarem aqui todo fardadinho, com o clube e tal, eles perguntam sobre os jogadores, isso acho que é muito bom, é magnífico e a gente está muito feliz. Eu acho que pela dimensão que está tomando, acho que o Lagoa cada ano vem com algo novo e isso com certeza, esse projeto com a APAI vem para ficar. Para o presidente da APAI de Lagoa Vermelha, Francisco Poleto, a iniciativa só deve agregar no aprendizado, tanto dos alunos quanto dos professores. As crianças precisam dessa atividade, né, e elas só vêm a fazer essa junção entre a sociedade e eles, né. Eu tenho a certeza que vai ser um aprendizado de ambos os lados, acho que os professores que vão dar aula para eles, também vão aprender muito com eles, que são realmente umas pessoas muito especiais. Recursos para custeio de projetos desenvolvidos pela Associação APAI de Lagoa Vermelha têm sido destinados também pela Justiça do Trabalho, como explica Luiz Fernando Guimarães. A Justiça do Trabalho, eventualmente, ela tem disponibilizado alguns recursos para a APAI financiar os seus projetos, assim como para outras instituições da sociedade, né. Com esses recursos, a APAI já financiou projetos como o jiu-jitsu, a ecoterapia, consultas médicas, a própria reforma da sede já foi financiada, né. As atividades com os alunos da APAI serão realizadas uma vez por semana, às sextas-feiras pela manhã.